Tava sozinha na vida quando o celular tocou Só que eu não imaginava que era o conspirador Que sacou um, sacou duas, dois mais um sai com geral Espalhando para todos, essa eu já peguei legal Na escola da vida tu tem muito que aprender Tem que dar o papo reto pra poder me convencer Eu tô com tudo, subi e desço, faço essa cor pra subir Posso ser mulher pra tu, mas tu não é homem pra mim Eu tô com tudo, subi e desço, faço essa cor pra subir Posso ser mulher pra tu, mas tu não é homem pra mim Que cara sem graça, eu vou te botar na praça Diz que faz e acontece, mas na hora só ameaça Que cara sem graça, eu vou te botar na praça Diz que faz e acontece, mas na hora só ameaça Que cara sem graça, eu vou te botar na praça Tava sozinha na vida quando o celular tocou Só que eu não imaginava que era o conspirador Que sacou um, sacou duas, dois mais um sai com geral Espalhando para todos, essa eu já peguei legal Na escola da vida tu tem muito que aprender Tem que dar o papo reto pra poder me convencer Eu tô com tudo, subi e desço, faço essa cor pra subir Posso ser mulher pra tu, mas tu não é homem pra mim Eu tô com tudo, subi e desço, faço essa cor pra subir Posso ser mulher pra tu, mas tu não é homem pra mim Que cara sem graça, eu vou te botar na praça Diz que faz e acontece, mas na hora só ameaça Que cara sem graça, eu vou te botar na praça Diz que faz e acontece, mas na hora só ameaça Eu tô com tudo, subi e desço, faço essa cor pra subir Posso ser mulher pra tu, mas tu não é homem pra mim Que cara sem graça, eu vou te botar na praça Diz que faz e acontece, mas na hora só ameaça Eu tô com tudo, subi e desço, faço essa cor pra subir Posso ser mulher pra tu, mas tu não é homem pra mim Que cara sem graça, eu vou te botar na praça Diz que faz e acontece, mas na hora só ameaça Que cara sem graça, eu vou te botar na praça Diz que faz e acontece, mas na hora só ameaça